Tendo que não tem eleição em todo o time de reunião, porque as nossas reuniões geralmente são esvaziadas. Mas a questão da democracia no Brasil é muito importante, essa conquista, que às vezes a gente ou as pessoas lidam a câmara por outro regime de governo, a democracia é, de paro, uma conquista do povo brasileiro. Com muitas ruas, com muita dor, essa democracia está aqui hoje uma demonstração, tanto que essa casa não esteja. O mais feliz ainda, Sr. Presidente, que dá poder, é também ter o prazer de ter duas chaves concorrendo nessa eleição. E tem muito tempo nessa casa que ninguém percebe, que ninguém, às vezes, cobre, com o posicionamento dos ganhadores. Hoje nós somos dezessete. Nós já temos um terreno longo, praticamente de sete anos, mais ou menos, desde 2011. E a eleição é anual e o transdente nunca aconteceu, né, porque esse é lindo, sendo que é de prática, né. Existe a eleição, mas é uma chapa só, sempre uma chapa, né. Quando passaram a chapa na nossa cabeça, né, que foi descedora por dezesseis rotos, é isso? E nós, hoje, estamos perigosos de ver duas chaves. Não porque é questão de posicionamento fantagônico diferenciado entre os ganhadores. Mas a nossa condição, hoje, do Estado Chapa 2, junto com os companheiros, que fazem parte da mesa e mais que aqueles apoiadores, é o envelhecimento nosso, de... um trabalho nosso, de... um trabalho nosso, de tentar uma mudança nessa casa, que possa, realmente, dar um recorso para a população que a esse, como uma câmara de trabalho, que foi votada pelo povo, e o povo espera uma resposta dela porções concretas. Essa casa já teve, né, alguns momentos com a câmara itinerante, né. Indo, pelo menos, alguns bairros, né, indiremente, já visitaram e até mesmo em distrito. Já teve tempo que ela foi, né, com a câmara itinerante. Nós, também, temos que ter uma câmara transparente, né. É, a travação da casa, né, o nosso candidato da Chapa 2, desde lá, o Moris, através da sua assessoria, faz reclamação, né, para ele, praticamente. Mas essa casa, ela tem que dar uma atuação direta dos campeões para que a população saiba o trabalho que nós fazemos aqui. É uma das questões, né, que nós... Ô, meu tio, deixa eu falar com você aí. Já aí, você toda a vida, como eu falei, tem umas paredes, toda a vida foi gravada. Você tá aqui, você tá aqui, vai junto comigo, Luiz. Não, presidente, o senhor vai deixar isso aqui, por favor? Não, você pode usar o... Vou usar o senhor, a voz, a gente vai ter que pegar. Ah, ele pegou um ano de medir para poder pegar a medir aqui, de novo. Deixa eu falar uma verdade, senão. Por isso mesmo, que eu hoje, não, de repente, eu vou não vou fazer isso. Eu vou ver o CISCO como secretário. Eu acho que, só que você tenha intervido aqui, eu já tava lá, eu tô mostrando a turbulência dessa gestão aqui, agora, nesse convívio. É um direito essa figura aqui, né, o senhor pode vir pra cá, mas eu não vou falar com certeza de uma lista. A nossa Câmara, senhor presidente, ela deve associação. Se o senhor, Vossa Excelência, olha, a chapa que ganhar aqui hoje, fazer uma pesquisa, saber qual, né, o valor que a população dá na nossa Câmara, eu tenho certeza que a Câmara vai ser muito antes. Então, nós precisamos de um redor de população. Um programa de rádio, que nós temos que ser um exagero proel, né, nós tínhamos até três vezes, duas vezes, nós chegamos com dois anos de gestão de todos os filhos de carro, né, nós tínhamos falando do Carlos Delphine na sua gestão, nós não conseguimos fazer um programa de rádio na matrimonial, na questão financeira. Então, eu acho que essa questão, né, mais outras, né, que eu acho que dá continuidade aos concursos públicos de algum cargo aqui nessa Câmara, e eu fico muito feliz de estar fazendo parte nessa chapa, e muito triste, senhor presidente, também, que a nossa Câmara só dá valor, só tem valor para os políticos mandatários da cidade, na lenda pela eleição. Onde ex-perfeitos, eles vão pra, né, fazer a cabeça de alguns vereadores, ir até a gente, procurar a gente, deveria a ordem de a deputada, senhor presidente, procurar. E muitas vezes na casa nunca procurou. E temos também, senhor presidente, até mesmo, né, candidato do Senado, né, nosso presidente do Senado, de mulher, procurando, né, as pessoas pra votar, pra dar a indicação do voto. Ó, gente, essa pena tem que ser independente, essa pena tem que ser democrática, ela tem que estar mostrando hoje, ela tá mostrando hoje, porque tem duas chapas distintas. Então, eu estou nessa chapa, já tive uma chapa na gestão passada, fui retirado como secretário, a minha ação da sua secretaria, senhor presidente, é ter aqui, né, a nossa pauta, os projetos que já vem aqui, né, pra gente chegar aqui sete horas, cinco horas da viagem, e ser guardado às oito horas da viagem. Então, com o Pedro, eu vou terminar assim, não sei que o senhor não tem desvalado, é, vou terminar dizendo, né, eu tô muito feliz, ao mesmo tempo, né, triste, mas a política remora com esses contatários do político de IBR. Chapa 2, a gestão da rua, isso é o presidente, o Pedro é a nossa união para a transformação na melhoria da nossa sala, com o Pedro. Muito obrigado. Obrigada. 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 Tem mais outras, que até o Jair colocou, também diferente, etc. Mas deixo aqui esse protocolo e desejo boa sorte por todas as entidades. Muito obrigada. Eu queria também mostrar a presença do Bé aqui, do vice-prefeito Tomás Cladini, do Tomás Cladini da Câmara 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 da Câmara. Obrigado, Sr. Paulo. Para o Paulo antes, fora a entidade, o vice-prefeito, o doutor Paulo é delegado. Muito bom. O senhor vai me derrubar? Sim. O senhor vai me derrubar? Bom, boa noite, Sr. Presidente. Eu estou com a companhia do meu mesmo, vereador e vereador, vereador e vereador, senhores. Em primeiro lugar, registrar com muita tristeza o passamento do doutor Fernando da Olhão. Isso é uma perda muito grande para a gente ser em primeira época. O irmão do doutor Fábio aconteceu na quinta-feira. e a gente dirige a capela de morte, o índice do nosso tempo, para a retorna do reino e Deus, que é a ele, o que eu muito agradeço, que é um lugar que está aqui no nosso vivo, no nosso ser. A respeito daquilo da liderança, que é o que eu sou, o ser reino e defensor, cabe registrar que ela já foi renovada como uma geloelha, vereadora Helena Carvalho. Então, eu me recordo a todos os anos atrás. Eu acredito, pode não viver, um modelo histórico. Porque, se chapa única, a promassa pacifista, a disputa do voto é satia, são as perigos democráticos. Temos a nosso ver, e digo isso de fundo do coração, dois candidatos que nem nada desmerecerão essa casa, se eleitos todos. No entanto, eu pego a votação na chapa 2. E por quê? Porque, entendo, com todo o respeito, o que eu falava ao Davi, e ela é uma opção mais fatiga, para que a gente faça aquilo que, em dois anos, com todo o que a gente fez com as presidências anteriores, não foi venha na frente com a briga de contenção de despreza. Muliaé quer que essa briga faça a condição de despreza, porque é uma complicação, dá para a situação difícil do país. E nós temos que dar um exemplo aqui, com essa condição de despreza. Há várias maneiras de fazer, agora, para ontem, que eu acredito que isso é mais possível ser feito, com todo o respeito da vida, a situação de despreza, como eles estão chamando, por isso, a condição de despreza, com toda a comunidade, como ela é a comunidade, porque eu faço de uma maneira, ou mesmo, que é uma maneira, que não tem que ser a política, não é? E, para analisar, a palavra que nós estamos falando, dois instantinhos, quando estamos pegando a ficha, a autonomia e a independência. O que vier aqui para essa casa, tem que ser analisado, visto e votado, a favor, se for, para benefício, de mulher e a época. Contra, se for, desde que se for, a mulher e a época. É uma novidade, porque nós estamos procurando de baixo dessa bandeira. E é isso que eu quero dizer, que nós atingimos, que eu quero achar o que está acontecendo. Eu me reforço, a minha pedi, e o número de dever, para o momento, em que a nossa comunidade de Minas Gerais, do Brasil, ou a eles, que eu achar, agora, seria melhor para o nosso destino. Então, eu me agradeço a sua organização. Aí está, com o senhor vereador, você está dizendo, eu vou falar, 20 minutos. Isso aí. Professor Lucilo. O senhor é o presidente da casa, o vereador Bernardo Guilherme, o senhor é o vice-presidente, o senhor é o presidente da casa. O senhor é o presidente da casa, o senhor é o vice-presidente, o senhor é o presidente da casa. Eu estou louvado porque tive decepções, é natural que ocorra. Aliás, a decepção é aquilo que você tem quando você espera e põe expectativa em alguém e não recebe. Isso é decepção. Mas muitas vezes a gente nem põe expectativa de uma pessoa. Aí é decepção, aí é só tristeza. Então eu diria que eu tive mais tristeza, decepção nesse período. Mas o maior do que a tristeza e a decepção foi a honra de ter conhecido melhor alguns de vocês, vereadores, nas conversas, na procuração da palavra empenhada, na integridade, no caráter empenhado, daqueles vereadores com os quais eu estive mais, eu não posso falar daqueles com os quais eu estive menos. Nisso eu tive muita honra. Porque lá atrás, há mais de duas semanas, aquilo que apertamos a mão e o penhão da nossa palavra, permaneceu durante todo esse período. Eu sou, volto a dizer, vice-candidato, primeiro vice-presidente da Chapa 2, que tem como cabeça de chapa o vereador Reginaldo Luiz, que entregou um ano da vereança dele ao Executivo para procurar fazer melhor pelo município de Mulheret. momento em que esteve lá atendendo a todos os nossos vereadores da melhor maneira possível, todos atendendo ao vereador de oposição ao vereador de situação. Então, um retorno mais do que merecido, um retorno merecido para disputar a presidência, pelo meu absoluto apoio de muitos de nós vereadores. Cabeça do Estado Reginaldo, vice-presidente comigo, o amigo Celso, e os secretários, primeiro secretário Jair Abril, segundo secretário nosso amigo Carlos Manuel. E aí, mais uma grata bênção nesse trabalho que eu tive, e aí, presidente, agradeço muita tolerância na minha palavra, obrigado pela tolerância, foi ter... Talvez o líder da oposição, da administração, já iria em nossa chapa. Isso é a demonstração daquilo que eu venho ensinado na faculdade, na disciplina Ciência Política. E muita coisa que a gente sempre na faculdade, quando a gente não vê na política, dá uma tristeza, dá para a instituição. Mas isso eu vejo que é uma mesa diretiva de poder legislativo. Mesa diretora é isso aqui, meus amigos, né? Uma mesa diretora ou uma diretiva de poder legislativo, seja ele municipal, estatual ou federal, que tenha proporção, que tenha proporção dos partidos. E não sejam só partidos apanhados. Então, aqui é uma proporção. TST presente na mesa, Democratas presente na mesa, UPR presente na mesa, UPP presente na mesa. Afinal de contas, aqui vai uma lição para que eles não podem pensar assim. Poxa, uma hora estão juntos, outra lá estão separados. Aqui é o objetivo. O objetivo é gestão da Câmara Municipal. E no que perdia em gestão, a doutora Miriam trouxe alguns elementos importantes na carta de reação dela. No que perdia, no relativo à gestão da Câmara, concurso público necessário para ontem, necessidade de rever os gastos da Câmara, a economia, não só a economia na Câmara, mas a austeridade. O que é austeridade econômica com o recurso público? É economizar que esse recurso seja aplicado de forma correta nas políticas públicas necessárias, programas e projetos na Câmara, de educação, projetos de Câmara itinerante. Não só a Câmara sair da população, mas trazer a população à Câmara, a pedir que a Câmara Municipal tenha sentido na população. Eu sinto que nós não temos sentido para a população de mulheres. Nesses dois anos que eu estou. Eu e... Só para a falta da minha palavra? Ah, o senhor quer que eu finalize? Eu posso finalizar? Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado pela tolerância aos colegas, principalmente o Reginaldo Roriz, doutor José Carlos, Ciso, vereador Celso, vereador Jair Aleu, vereador Ivanivo e vereador Carlos Macu, que são os vereadores que iniciaram o trabalho dessa chapa. Eu disse, principalmente, que foram com as quais eu mais convenci. Porque vocês me trouxeram muito orgulho. Me trouxeram orgulho de apertarmos a mão em um projeto que permanece até aqui. Isso me dá orgulho e esperança de que é possível ter a integridade. A integridade é algo que poucos têm. Muitos fingem ter, mas a maioria se esqueçava desse que tem. Eu vou concluir. Vou concluir, presidente. Muito obrigado pela tolerância. É um momento, um dia, muito importante. Se o senhor me permitir a conclusão, eu vou agradecer muito. Em todo caso, a palavra é do senhor. Em seu caso, a palavra é do senhor. Em seu caso, a palavra é do senhor dizer. Em segundo lugar, eu quero desejar, mesmo, à próxima mesa diretora que foi eleita hoje, muita sorte. Muita sorte. Muita sorte. Porque o insucesso dessa mesa não é bom pra ninguém. Principalmente pra cidade de Mulher. Muita sorte. Então, ainda que a chapa 2, que a chapa acabou de ser o candidato a vice-presidente, não seja a de sucesso, a de vitória, é necessário dizer que nós estaremos aqui. Nós estaremos aqui. Esses vereadores dos quais eu mencionei. Estaremos aqui presentes. É uma chapa que não teve apoio de nenhum prefeito, de nenhum ex-prefeito, de nenhum deputado, de nenhum ex-deputado, de nenhuma estrela política da cidade. É uma chapa, portanto, que inicia uma força política nova. Uma força política verdadeira. E assim eu espero que, a partir desse ano em diante, nós tenhamos bênção. Pensando com a chapa que vai ser eleita, afinal de contas, a chapa que será eleita, e terminando com o presidente, obrigada pela tolerância, é vontade de Deus. Isso eu não tenho dúvida. Seja lá qual for o presidente eleito da presidência regional, é vontade de Deus. Para qual objetivo? Eu não sei. Mas a chapa que vai ser eleita hoje aqui na Câmara Municipal de Muraer, é a absoluta vontade de Deus para a melhoria da cidade de Muraer. Com qual objetivo? Eu não sei. Muito obrigado a todos pela tolerância. Principalmente ao presidente do Decolerado em 3 ou 4 minutos a mais. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos. Vem ali. Seu presidente, eu não preparei nenhuma palavra especial para este evento especial de hoje, porque na maior parte das vezes, todas as vezes anteriores, nesta casa, nós chegávamos aqui e íamos praticamente direto para a abertura dos trabalhos e íamos direto para a adotação. Então, este fato está sendo excepcional, nesta ocasião, desta abertura da palavra sim, até para quem disse o presidente por isso. E por isso mesmo, eu não trouxe nenhuma palavra especial para esta noite. Mas eu queria dizer a ambos os candidatos que eu considero ambos capacitados para ocupar essa presidência. Ambos merecedores, cada um com as suas qualidades. Considero ambos pessoas de caráter e de boa língua. O mais importante, ambos são pessoas do bem. E por isso, independente do resultado que se tem hoje, eu acredito que, no fim, tudo vai ser bom, tudo vai dar certo. Sucesso a todos os dois, ao que ganhar, ao que não ganhar, porque a caminhada continua. E eu acho que aqui não é para ter ganhadores ou perdedores, como já foi dito. O objetivo é que todo seja bom para todos os últimos reais. Então, parabéns aos dois e sucesso aos dois. senhores. Mais algum, senhor vereador, seu dev resultado com a palavra? Quero sequer. Não há tempo. Eu dou uma da entrada encerrada na primeira parte da reunião. questão de ordem, senhor presidente... com feito tu, sua candidata, seu presidente, têm 10 minutos ou sejaila para a palavra e e encerrar com a hora pela vontade? Comerente, professor, omende, é 40. trajectory sí, eu posso produzar, até deve. Quer voltar? A hora que eu falo, eu me peguei. Boa noite, senhor presidente. Doutor Márcio Guareiro, boa noite, prazer, despedirando mais uma vez. Boa noite, meus colegas criadores, a todo o público presente. Hoje eu quero fazer um cumprimento ao público presente. É uma pessoa que, pra mim, é o norte e que, coincidentemente, hoje está exatamente no norte, como é o pai. Obrigado pela presença mais uma vez. E dizer, para fazer muito dos colegas aqui, inclusive, o velho Jair Abreu, o professor Júlio Simba, que foi uma honra muito grande o recurso dessa campanha que eu assisti. Muita gente acha que é uma eleição de mesa, que a gente... Existe uma campanha. Existe uma campanha onde a gente conversa com os colegas, levanta as propostas, nós discutimos o que é que toca para a Câmara. E, no meio dessas conversas, a gente costuma, às vezes, descobrir algumas coisas que a gente, às vezes, não conseguia enxergar. muita coisa que o ser humano, às vezes, não deixa transclarecido. O coração do homem é perdido por um tempismo. Ou seja, consegue... Uma das coisas que a gente ouve muito, é que o coração do homem é que a gente está com a minha cabeça. Mas foi gratificante. Por que foi gratificante essa minha minha água? porque, ao longo dessas duas semanas, nós juntamos homens, e eu digo homens, sem remédio para o Médio, que realmente foram só homens, nós até conversamos com as vereadoras, mas, de forma mais firme, nós tivemos oito homens em torno de um projeto de fazer uma Câmara diferente. de talvez fazer algo que ainda não foi feito não por remédio a nenhum dos colegas que já presidiram essa casa, mas, talvez, por um estilo diferente de fazer política. Um estilo diferente de responder à sociedade aquilo que ela espera dessa casa legislativa. Com todo o respeito, como eu disse anteriormente, infelizmente, hoje, a Câmara Municipal, como eu disse no rádio, tem preço. Ela não tem valor. E o que a gente quer, com essa chave, é mudar isso. É fazer com que a Câmara Municipal deixe de ter preço para ter valor. E eu, aqui, preciso dizer que, ao longo dessas duas semanas, nós sofremos muita pressão. Muita pressão. E eu preciso dizer que nós temos sete homens aqui com absoluta honra que não cederam a pressão dos grandes políticos da cidade de Muriel. E aí, eu preciso dizer, não cederam a pressão de José Brás, não cederam a pressão de Lael Varela, não cederam a pressão do prefeito Devo, e estão aqui firmes nos propósitos de vocês. Por quê? Porque querem uma Câmara diferente. e eu faço absoluta tranquilidade. dediquei dez meses com o que eu mandava à Prefeitura Municipal com o espírito de quem pode contribuir e pode contribuir com a cidade de Muriel. esse sempre, e sempre será também o meu objetivo. E retornei à casa, retornei à casa com um objetivo claro e com um incentivo para os colegas de que a gente possa fazer uma Câmara diferente. Como o Júlio bem colocou, hoje nós teremos aqui a vontade de Deus dentro dessa casa. Não há dúvida disso. no processo democrático, o importante é que seja dito. Porque eu sei que isso vai ser dito aqui depois porque isso é praxe. A política tira e os tribusais são praxe. O que ganha o voto. Não é, presidente? É assim que vocês costumam dizer. E nós aqui respeitamos de forma absoluta o voto. O que ganha o voto, né? Exatamente. Você trabalhava aqui em voto, você não trabalha aqui em voto. É verdade. Verdade. Mas os propósitos de Deus levam um pouco mais em consideração do que isso aqui em voto. Como o Júlio colocou, realmente hoje Deus vai agir. Vai agir pra essa Câmara, vai agir pro projeto futuro e vai agir na vida desses homens e mulheres que estão aqui dentro. A Câmara Municipal, hoje, depois de sete anos, o Júlio não deu dado, aliás, o Jair não deu dado. Depois de sete anos, nós temos duas chapas disputando a presidência. A última chapa que disputou a presidência que foi em 2011. Depois disso, não disputa. isso não é saudável para nenhuma democracia. Quando o Jair coloca a oposição dele, ou a doutora Miria, ou o nosso amigo Levanto Cheiroso, diante do que a gente avia um aqui, eles nada mais fazem do que acertar um alerta. Olha, rever o que você está dizendo que você pode ter errado. e a unanimidade nunca foi sadia em tempo ao longo. Por isso que, hoje nós temos duas chapas. Por isso que, ao longo dessa legislatura, nós aqui aprovamos o projeto da situação e da oposição. Derrubamos dentro do prefeito, como foi o caso do projeto da doutora Miria, que estendia a unanimidade de um idoso a partir de 60 anos. Não há unanimidade. E mais do que nunca, essa unanimidade acabou. E existem homens aqui dentro que não sucumbiram à opressão. E eu digo uma coisa junto, muita tranquilidade. Eu pareço que o senhor está sentado ali atrás. Vergonha não é feita. Vergonha não é coisa feita para todo mundo. Mas aqui nós temos homens com vergonha. Muito obrigado. Bom ano. senhor presidente, Menos na mesa, Otomarcos Balino, o presente e aliás. Que graça. Eu tive a minha vida. se o que foi dito nessa tribuna a respeito dos tubarões, não fui procurar por ele. Até o contrário. Fiquei sabendo. que quem usou essa tribuna aqui sabe disso. A reforma que eu fiz. Eu sou o contrário. Eu não vou nem dizer. o que eu fiz. Eu tenho a minha vida. Eu tenho a minha vida limpa. Os cinco anos. Os cinco anos de idade e ali estou hoje. Eu vi o santa vai crescer. Vi nascer crescer e aumentar toda a idade. Descomendor pela região dela. Até hoje. Eu duvido que tem alguma coisa que mancha a minha alma eu não tive o estudo que alguns teve até o virginal, que é o meu concorrente hoje direto, machado mas eu tenho o estudo da vida não sou rico mas graças a Deus tenho o que sobreviver eu e as minhas amigas e fora milhares de pessoas que eu ajudo ao longo da minha vida pode procurar essa febre sim, é, está a ver o que é isso nessa casa eu quero deixar bem claro o orgulho presente ser presidente nessa casa não é bicho de sete cabeças, eu sei que também não o presidente ele vai presidir a reunião votar os seus chefes para votar apreciação dos vereadores fiquem à vontade votam do jeito que achar que deve não vai ter interferência se eu chegar sem o presidente não vai ter interferência da minha pessoa para que for que seja aprovado ou não aprovado são pessoas que foram eleitas pelo povo eles têm consciência eles têm consciência do que estão fazendo então eu fico muito à vontade eu sou gestor da minha vida desde a infância com oito anos de idade eu tinha autonomia de trabalhar e fazer meus pequenos negócios de vendas de alguns pequenos animais recebem então eu falo sinto respeitando todas as pessoas nunca passei por cima de nenhuma perdoa só garanto a minha vida é um tempo aperto nunca fui ajudado por político nenhum nem na minha campanha fiz a minha campanha só só fui eleito com facilidade e tranquilidade porque as pessoas que votaram em mim me conhecem há anos não é diferente nessa casa não é diferente nessa casa os funcionários me tragam com toda alegria quando eu chego todos querem conversar comigo sou coerente nas palavras sempre eu usei essa palavra nessa casa calma vamos ter coerência então é essa que é a realidade tem certeza se eu chegar a ser o presidente dessa casa não não decepcionarei vocês muito obrigado então seu prefeito valeu e vamos na sorte contar com o apoio de todos não sou populista não quero levantar praus de ninguém muito obrigado a reunião combinando os fiores e as duas com a assentação do plenário para o dar a reunião a reunião agora agora passarei da eleição da mesa diretora vou pedir o do não vamos o do que é o que é o que é o que é o 2 secretários e também cada chapa não fiscal será utilizada a célula impressa ou digitada com aquelas chaves concorrentes devendo essa célula ser publicada pelos secretários do exato número de vereadores presentes devendo neste momento ser acompanhado pelos fiscais então só explicamos o presidente vai adquirir 2 secretários aqui o secretário sobe cada presidente de chapa, cada presidente diga um fiscal para acompanhar aqui a assinatura das células correto? um fiscal da chapa diga um fiscal, não é a assinatura das células é a contagem dessa célula feito isso, os fiscais retornam aos assentos e permanecem aqui os 2 secretários nomeados pelo presidente que são secretários que depois vão fazer contagem desses votos na hora da contagem dos votos os fiscais podem retornar para acompanhar a contagem dos votos só prosseguindo o secretário o secretário vai fazer chamada no final da votação o qual no momento será entregar a célula cada um ao término da votação com todos os vereadores presentes os ex-ordinadores para a aventura da ONU fazendo a separação das células acompanhando os listais finalmente o presidente vai no resultado da eleição a declaração que ela tinha para o governo de votos proclamou ele para o identificado cada um dos membros da ONU alguma dúvida? o presidente a questão de ordens é coisa simples mas talvez se nós pudéssemos cuidar disso antes até fazer uma questão sobre o presidente o diretor do rio do doutor Francisco que é o seguinte nós temos no regimento um artigo 8 que fala da eleição da mesa no primeiro ano correto? eleição apenas da mesa o presidente pelo regimento de hoje ele é o mais votado no primeiro ano no destrutínio na votação geral o artigo 10 do regimento é que fala deste momento que estamos vivendo agora e no artigo 10 o regimento ele é silente quanto ao voto se ele é secreto ou público só na questão lá da mesa é que ele fala a questão só da mesa quanto ao presidente sendo assim eu gostaria de saber antes até porque nós vereadores sabemos como nos votarmos se o diretor e o presidente vão considerar que já que o regimento é silente o voto é público hoje inclusive foi questionado até por vereadores das duas chapas a respeito disso nosso ministro realmente bate exatamente nisso que vossa excelência está falando então como não há votação e não há nada no regimento exemplo há um vereador que declarar o voto esse voto é considerado juro por exemplo não há nenhuma votação no regimento nada impede a declaração do voto que vem com o voto eu gostaria de saber só em termos de exemplificação também o próprio artigo oitavo do regimento do artigo 10 do regimento ele traz uma segunda divergência que até posso esclarecer que caso ocorra aqui a gente tem que ajustar né um regimento excelente faz isso o regimento diz o seguinte se houver empate da eleição mas mesmo que houvesse uma parte da eleição né para o primeiro ano da eleição considera que o vereador obedecer o maior número de votos nessa fase da eleição ele é silente então o plenário deveria decidir se seria o vereador obedecer o maior número de votos obedecer o espírito do artigo 8 ou seria o vereador com a idade maior obedecer também o espírito do regimento onde trova todo o critério do debate mas nesse caso é verdade doutor Francisco tem uma sugestão presidente as suas estruturas eu não vou me alocar neste caso eu entendo que se nós fizermos após tomarmos a decisão soberana do plenário vai dar o mesmo porque o plenário vai votar como ele votou então neste caso eu acho que teremos que fazer uma interpretação analógica teremos que ir lá e o mais votado é o mais votado eu acho que sim é só uma opinião é nesse caso assim até que estaria né o senhor Reinaldo perguntou o Davi perguntou nesse caso especificamente que estaria que é fácil de resolver em razão que o Davi tem dado superior ao regional também então daria essa essa diferença mas isso é um caso conclui que tem que ser ajustado também a gente tem que fazer agrologia mais votado a gente tem que concentrar exatamente fazer uma operação o presidente muito obrigado só aí eu vou bater a mais com ele agora os secretários né os secretários e você é um 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 agora cada chapa tá abrigo indica o fiscal caso de pra acompanhar aqui o regional indica o fiscal o do rio é um 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 Obrigado. 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 a respeito da lista de chamada do Bombeiro, Ricardo Leal, para fazer o céu se entrega certo. E um arco, então, é um arco, 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 é um arco. É um arco, 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 é um arco. Aqui não tem capreço não Nem preço Como se diz aqui, quem manda é voto Não é conversa fiada não É isso aqui Davi, tá certo Obrigado A coerência e a coragem do rei Davi Obrigado Pela transparência e de verdade Davi, acerto É bom, senhor Um modinho do PS solidário vai fazer diferença Dá pela certa É bela trabalha Obrigado Reginaldo Rorinhos, com muito orgulho Jair Matheus Reginaldo Rorinhos Sem manter o aumento político Os poderosos de Mulheré Ae Chega praia Chega praia Davi, lá certo Davi, lá certo Novo que eu aprendi a admirar Parabéns Davi Doutor, doutor do PSG Doutor do PSG Doutor do PSG Reginaldo com a independência que está sendo dividida pela consciência Júlio César Cibra Soares Reginaldo, todos os colegas da Chapa, foi um prazer, muito obrigado Chapa 2 Doutora Bíblia Pela independência da Câmara, dá pra fazer Pela independência da Câmara, dá pra fazer